Através da presidência, Mário, quero assim cumprimentar a todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, àqueles que nos acompanham aqui em auditório e pelas redes sociais. Agradecer a oportunidade de poder aqui nessa casa também falar sobre essa temática a qual todos nós, de qualquer maneira, cristãos nos preparamos para a grande festa da Páscoa. E a Páscoa não é apenas uma celebração espiritual, porque Cristo não deu a sua vida apenas numa dimensão espiritual, mas sim toda uma relação humana, onde o ser humano tem suas redes, suas relações e que devem convergir para o bem da pessoa humana, porque Deus espera um mundo feito a sua imagem e semelhança. Como todos os anos, a campanha da fraternidade, ela destaca alguma temática específica. Essas temáticas, elas são, não vem da cabeça dos bispos, mas da própria sociedade, diante de gritos do momento. São dois anos, por exemplo, este ano a campanha, a CNBB já escolhe a temática para daqui a dois anos, então não é uma coisa de em cima da hora. Ela é sempre procurada em vista de organizações, grupos que clamam por alguma situação. E como a CNBB, a igreja no Brasil, ela tem acesso a todos os cantos, a todas as realidades das nossas famílias, ela tem também uma certa autoridade para dizer como que anda a vida das nossas pessoas. Porque nós temos as nossas comunidades em todos os cantos do Brasil. Não tem um município, não tem uma localidade que nós não temos alguém envolvido com a igreja, com as nossas igrejas e também a igreja católica. Por isso, desse tempo da quaresma, que é tempo de conversão, mudança de vida, então a conversão segue o mandamento do Senhor, quando alerta sobre o juízo final. Recebei em herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com sede e me desse de beber. Eu era forasteiro e me recebestes em casa, estava nu e me vestistes, doente e cuidastes de mim, na prisão e viestes até mim. Mateus, nós te encontramos aí 25, 34, 36. Com este alerta do Evangelho, chamado da campanha da fraternidade, nos sensibiliza sobre a urgência, para cuidar de quem tem fome e frio, o excluído e refletir sobre os paradoxos e contrastes de um país chamado de celeiro do mundo, enquanto nele crescem os números do desperdício e se multiplicam os que têm fome e sede de justiça. A solução para a superação desse triste contexto está também no exercício da fraternidade e da prática do amor que Cristo nos ensinou. Não existe fé sem obras e qualquer discurso religioso sem prática de vida coerente torna-se estéreo, estéreo, vazio. O lema da campanha da fraternidade segue uma ordem de Jesus aos seus discípulos. Dá-lhes vós mesmos de comer. Mateus 14, versículo 16. Afinal, ninguém deve sofrer com a fome quando realmente vivemos como irmãos e irmãs. Por isso, a igreja particular de Maringá, sendo a extensão do amor e das mãos do próprio Cristo, que reparte o pão e entrega aos seus desempenham um papel fundamental em resposta à crise em andamento. Nas 59 paróquias da arquidiocese de Maringá, através de agentes, discípulos missionários das pastorais sociais, movimentos, serviço de promoção humana e comunidades eclesiais de base, as SEBS, distribuem mais de 35 toneladas de alimentos por mês para mais de 3.400 famílias em situação de vulnerabilidade, que batem as portas da igreja com o pedido de ajuda. Isto sem contar as contribuições nos pagamentos de despesas básicas como água, luz, muitas vezes em atraso, possibilitando que em determinado mês a família não deixa os filhos sem leite e sem pão. Destacamos aqui o trabalho dos membros da Sociedade São Vicente de Paulo, os vicentinos, presentes em 90% das nossas paróquias e incansavelmente não medem esforços para conseguir o possível e o necessário para atendê-las. Há uma constatação que os voluntários e os chamados, os vicentinos, têm diminuído o número, mas têm aumentado a demanda da carência da fome. É inegável a importância do esforço realizado pelas nossas instituições que dedicam tempo e recursos em ações e projetos solidários e de grande relevância social e que complementam as ações dos governos municipais, estaduais e federais. O albergue Santa Luís de Marilac atua solidariamente desde 1959 em Maringá, dando de comer a quem tem fome e atualmente são 500 refeições por dia, café da manhã, almoço, café da tarde, janta e ceia noturna. A Cáritas Arquidiocesana, buscando atender as necessidades de segurança alimentar das famílias migrantes e refugiadas que vivem em situação de vulnerabilidade social no município de Maringá, por meio do programa Compra Direta Paraná, onde os alimentos adquiridos da agricultura familiar são entregues às famílias em vulnerabilidade promovem o acesso à alimentação em quantidade, qualidade e regularidade necessárias das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável. No primeiro e no segundo ano, atenderam 80 famílias e atualmente atende 40 famílias por mês através do projeto e desde 2017 já foram mais de 560 pessoas beneficiadas diretamente. Durante a pandemia do coronavírus, notamos a relevância dos programas de alimentação nas escolas. Acompanhadas pela dimensão sócio-transformadora da evangelização da arquidiocese de Maringá, contamos com sete instituições na modalidade de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que atende diariamente mil a mil e duzentas crianças, adolescentes e jovens, estimulando-os através da aprendizagem e capacitação, proporcionando-lhe ao menos duas refeições das mais importantes do dia, retirando das famílias o peso financeiro de fornecer uma refeição nutritiva e fresca diariamente e apoiando aquelas que não têm condições de prover essa alimentação devido a tantos fatores econômicos. A fome é desafio social, humanitário, uma situação que não se pode deixar de enfrentar, pois é um dos resultados mais cruéis da desigualdade. A fome de uns e a fome de uma só pessoa onera a todos nós, onera a sociedade inteira, inicialmente os mais necessitados. Essa é a razão pela qual o Papa Francisco, sem rodeios, afirma que não há democracia se não existe, se existe fome. Nesse período da quaresma, continuaremos a vivenciar a oração, o jejum e a caridade com quem tem fome, promovendo e incentivando ações de solidariedade e cobrando a elaboração e o posterior cumprimento políticas públicas, pois entendemos que a superação da triste realidade ultrapassa as práticas da caridade. Eu imagino que o meu tempo esgotou, mas eu queria ainda, ainda não? Ah, então tá. Porque eu queria que ainda lembrar do texto base da campanha da fraternidade, que esse texto ele é convidado a ser passado em todas as câmaras de vereadores em todo o Brasil, e dentro desse texto base, nós temos aqui na página 89, o que compete, por exemplo, a essa casa, o governo, o municipal, qual seria a nossa atividade para que nós juntos resolvamos esse problema desses que passam fome. É claro que eu venho de fora, sou catarinense, vim da diocese de Caçador Santa Catarina, que também não é muito marcado pela fome, mas eu já fui bespo no Vale do Jequitinhonha, no semiárido, e lá a gente, inclusive, eu às vezes ia dormir à noite com fome, porque chegava em casa, não tinha leite, não tinha pão. Então, espera, vai dormir, porque amanhã, então, abre, aí você compra o leite e compra o pão. Então, a gente também sabe o que é fome, o que é passar carência. Então, aqui para o governo municipal, a CNBB propõe implementar políticas públicas municipais eficazes para erradicação da fome, incentivar a produção diversificada de alimentos na agricultura familiar. Aliás, esse é um ponto que eu gostaria que nós tivéssemos aqui, os vereadores, ficassem bem atentos, bons projetos de defesa junto aos nossos agricultura familiar, porque são eles que trazem os alimentos mais saudáveis para as nossas mesas. Até um dia, conversando com um grande produtor, perguntei, a sua comida é daquilo que você produz ou você come os alimentos ecológicos? Ah, claro, quer dizer, come aquilo que ele não produz. Então, é preciso a gente também olhar com carinho, aqueles que nem sempre são vistos e são reconhecidos e valorizados. bons projetos de sustentabilidade, de incentivo à agricultura familiar. São as pequenas famílias com suas pequenas propriedades que produzem o alimento saudável. Não estou dizendo que não é para olhar para o agronegócio. Ele tem uma outra dimensão, enquanto que aquele que trata 70% as mesas do brasileiro vem da agricultura familiar. Investir na alimentação escolar, uma vez que ela é a única refeição saudável de muitas crianças. Valorizar a compra de alimentos da agricultura familiar para merenda escolar. A pastoral da criança, ela é esperta nessa área porque ela tem o levantamento. Por exemplo, se vocês abrirem o aplicativo, quantos pobres, quantas crianças subnutridas ou pobres na cidade de Maringá. Pelo menos duas mil crianças vivem em situação precária dentro de Maringá. E que não aparece nas nossas... Mas por que a pastoral da criança tem esses nomes? Porque ela visita as famílias. Ela vai lá. Ela tem o registro. Ela dá o apoio. Ela dá o alimento necessário. Promover o abastecimento popular. A comida produzida no campo precisa chegar às periferias. Sem muitas mediações. E chega mais direto. Ampliar os mercados populares de alimentos e as feiras livres populares, investindo numa logística de armazenagem, transporte, conservação, etc. Isso através de políticas públicas. Combater os lixões ilegais em que as pessoas vivem em situação análoga à escravidão. E dar a quem lá frequenta condições dignas de habitação, emprego e alimentação. E estimular o pequeno produtor e o pequeno comércio. Que nós tenhamos essa sensibilidade, nós estaremos aí incluindo, não excluindo. Para que nós tenhamos também políticas públicas necessárias que atendem a temática da campanha da fraternidade. Porque ela fala para a pessoa, para o ser humano. Como alguém que tem corpo e alma. Porque se só tivesse alma, seriam anjos. E se só tiver corpo, é um cadáver. Nós temos corpo e alma. Por isso nós queremos vida. E a vida deve ser integrada. E também a gente tem acompanhado poucas situações aqui na nossa cidade. Em vista dos pedintes, a esmola. Colocando placas. Não dê esmola. Seria uma covardia antiética cristã simplesmente eliminar a esmola. Agora, encaminhar. Eu vejo que aí sim é o nosso desafio. Não é preciso dar a esmola para alguém que você possa encaminhar que ele saia dessa situação. Eu sei que isso é difícil. Porque eu já trabalhei no centro de São Paulo. E nós conseguimos limpar aquela área sem excluir. Mas incluir aqueles pedintes, aqueles pivetes, como a gente chama. E deixar com que a Praça da Sé, ela se tornou, pelo menos, Lago São Francisco. Ela se tornou muito mais segura. Porque foi feito um grande projeto de inclusão. Que nós tenhamos essa preocupação de incluir aqueles que se sentem excluídos. Ou que estão até habituados a pedir esmolas. Porque também tem aquele profissional que é o esmoleiro. Aquele que ganha muito bem pedindo esmola. E precisamos ter inteligência, capacidade da inclusão e de superação. Do contrário, nós nos incomodamos com os pobres. E não nos incomodamos com aqueles que oprimem, que sonegam. Que são a causa de tantos crimes bárbaros que acontecem ao nosso redor. Então, a campanha da fraternidade, ela vem nos desafiar nisto. E que aqui nós também, os representantes do nosso querido povo aqui de Maringá. Que vocês, vereadores, têm essa grande missão. Aliás, eu diria que vocês, vereadores, vocês são os olhos e os ouvidos da nossa população. Tendo os olhos e os ouvidos, vendo, escutando. Vocês também vão chegar à necessidade de elaborar projetos. Projetos de inclusão, para que a nossa cidade melhore cada vez mais. E que seja a cidade verde, o verde da esperança, da vida, do ar puro, da vida saudável, da vida como Jesus mesmo diz. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em plenitude. Então, essa é a minha palavra, o meu incentivo para que tenhamos uma ótima quaresma. Para que, no exercício da erradicação da fome, cheguemos à cruz e da cruz à ressurreição. Que um dia será a nossa ressurreição, assim seja. Então, essa é a nossa contribuição.